Gente, eu continuo aqui passando na farmacinha, o doutor passou seis remédios, só tinha um, graças a Deus, né? Ai, a farmácia tá fechada aqui, ai, não vou andar mais não. Vou até na esquina pra eu vir. Ah, lembrei, vou passar no mercado agora, ao mercado. Vou ao mercado. Depois, virei do mercado. Voltei do mercado. Algo, sim, delicação. Viu, sim. Tchau, tchau. Esse aqui é o mercado, o mercado campeão, ó, não lê. Loja de P2, o que é isso? Mas é fechado, ué? Nossa, por que que tá fechado, meu Deus? Deixa eu ver que horas são. Nossa, faltam dez pras oito. Tá fechado ali, é material de construção, né? Ai, nossa, nunca vi esse horário do mercado fechado. Vou esperar um pouquinho. Ai, que canseira, gente do céu. Nossa, a virose, ela deixou de fraca, né? Deixou de ficar as pernas fracas. Misericórdia, Jesus. Olha a lesquinha ali, casa da lasanha. Mas lasanha enjoa, né? Lasanha é bom só um pouquinho, né? A e B modus, abençoada. É só mistura inglês com português, né? Esperar o mercado abrir, então. Sei porque tá fechado. Vamos esperar o mercado, quando sim que vai ver o movimento aqui, né? Mercado ali. Olha só aqui, amarelo ali, vermelho. Será que tem a ver? Foi coincidência. Eram, de escadote.